O pagamento do primeiro lote de restituição do imposto de renda será no dia 15 de junho. O calendário com as datas das restituições saiu hoje. Pelas regras, os idosos com mais de 60 anos têm prioridade no recebimento das restituições, assim como contribuintes com algum tipo de deficiência. Para mais informações, basta acessar a página da Receita na internet.